E aí, irmão, beleza? Tá trampando no AirFood aí, mano? Tá trabalhando sim, querido. Cara, deixa eu falar pra você, cara. Tô com o carro aqui, acabou minha gasolina. Não sei se você pode me ajudar com qualquer coisa aí, cara. Esqueci minha carteira, esqueci cartão, esqueci tudo, cara. Nossa, que embaçado, irmão. Você é da onde? Eu sou daqui mesmo, de você? Eu sou daqui também de Londrina. É o seguinte, irmão, eu não tô na correria aí, eu não tenho muito dinheiro não, mas eu vou ajudar você com 10 anos, porque eu tô ligado com como é que é embaçado, irmão. Nossa, cara, vai te dar bem, irmão. Eu nunca posso ajudar. Caramba, André. Nossa, já salva já, irmão. Obrigado, meu irmão. De nada, irmão. Obrigado. Você tá na luta aí, tá nas entregas? Tá nas entregas também. Ai, que sim. Deixa eu falar pra você, cara. Você é que é uma câmera social, cara. Tem uma câmera filmando o celular. Parabéns, irmão. Muito obrigado, irmão. Caralho, mano. Você é um cara humilde, hein? Não vale chamar o Selimão pra trocar ideia, hein? Parabéns, hein? Parabéns, hein? Parabéns, hein? Parabéns, hein? Parabéns, hein? Tu é daqui de Londrina, mesmo? Eu moro aqui, nasci de Criada, aqui, nasci no Interlados, Morelina Ideal, sou da primeira. Da hora, hein, mano? Por mais pessoas igual você, hein, cara? Então, irmão, tô na luta de um dia assim, um dia não, trabalho lá no Seas, no Mercadão. Eu pego os tomates, legumes e tal, vou fazendo desempregos por restaurante. Das 8 da manhã até as 11h30. Aí uns e-mails eu pego e vou pegar a marmita do restaurante ali, não chama fuchauda assim nessa rua real. Que da hora, hein? No meio disso eu já vou catar nas latinhas, vou catar nas lapas. Aí já vai fazendo o seu cor, hein? Já vai fazendo o seu cor, hein? E mesmo assim, quanto você ganha no dia, mais ou menos? Ah, irmão, quando tá bom, quando tá mais ou menos 80, quando tá bom é 100. Legal. Quando tá prato é 100. Aí, irmão, assim, você foi e me ajudou ali, mano? Ô, louco, mas porque as pessoas me ajudam também quando eu preciso de ajuda. Então é o seguinte, eu não posso... É o ciclo, né? É, isso aí mesmo. E aí, irmão? Prazer. Prazer. Parabéns, hein, cara? Prazer foi nosso aí. Legal sua atitude, hein, cara? Você sempre ajuda as pessoas? Irmão, eu sempre ajudo sim. Quando tá na medida do possível, eu ajudo e quando não tá, eu ajudo também. Porque nesse mundo a gente vive um pelo outro, ajudando as pessoas, né, irmão? E eu já recebi muita ajuda. Quando estive lá embaixo também, já me deram aquela mão, me empurraram. Encontrar alguém que precisa, eu sempre ajudo mesmo. Bacana, cara, né? Viu na hora, né? Sua atitude. Um exemplo aí, ó. Acho que esse pessoal tem que seguir. Tem que ajudar mesmo. É... O ciclo da vida, né, cara? Você ajuda, você também vai ser ajudado. E Deus tá vendo todas as nossas ações. Acho que no final dos tempos, a balança tem que pesar lá pro lado do bem, né? Verdade. Então é top demais, cara. Continua assim e tenho certeza que Deus vai te abençoar cada vez mais. Pra realizar todos os sonhos, cara. Ele tá abençoando, graças a Deus. Sempre... Nunca faltou nada. Mesmo que a gente tá na luta um pouquinho, mas sempre que Deus abençoe. Você tem algum sonho, cara? Eu tenho isso, meu amigo. Eu parei na sexta, faz três anos atrás. Botei estudar sobrevivo no Everton Souza, ali na Tânora Nova. Sim. E agora eu tô no segundo grau. Eu quero terminar fazendo vestibular, assim, na faculdade, cara. Que Deus abençoe. Comprar minha casa, meu local. Tá certo, cara. Você é na educação objetivo, cara. Colocar Deus na frente. Tá tudo certo, cara. Verdade. Que isso tá aí, ó. Mesmo na luta sua aí, na dificuldade. Porque ali só você sabe o que você passa na rua. Às vezes assim, ó. Você pra rua, ajuda no outro. Cara, gente boa. A gente quer abençoar sua vida também, cara. Não é muito, mas é de coração. Demorou? Demorou. A gente vai deixar duzentão pra você. Ô, louco, irmão. Vai, nossa. Não tem como acreditar, cara. Obrigado, irmão. Ô, louco. Não acredito, cara. Nossa, senhor. Obrigado, senhor. Deus abençoe. Obrigado. Tá bom. Dá um abraço aí, irmão. Valeu, irmão. Nossa, não tem nem como acreditar, cara. Tava precisando mesmo pagar meu aluguel, meia-luz, comprar gás. Esse dinheiro caiu na hora certa, meu Deus do céu. Vai, ô, louco. Vai, ô, moleque. Mais que ajuda, né, cara. Você é um cara perecedor, batalhador. Você merece muito mais que isso, cara. Ô, louco. Muito obrigado, meu. Tem como agradecer. Você mudou meu dia, minha semana, meu Deus do céu. Ficou muito feliz, né, Eliane? Com certeza. Bacana. Porque eu poderia me ajudar outra pessoa ali também. Comprar um amarito, alguma coisa. Você pode ter certeza. Vou ajudar, cara. Você tem total certeza que você vai ajudar, cara. E é isso, pô. Continua assim. É... Nunca desista do seu sonho, cara. Jamais. E é aquilo, cara. Quem luta, conquista. Entendeu? Você tá lutando, cara. Deus abençoa quem luta. Então você, com certeza, vai ser um merecedor porque vai conquistar. É. E é tudo no tempo de Deus, cara. Não desanima, não. E a sua hora também vai chegar. Você vai conquistar o seu sonho aí. E eu tenho certeza que vai dar tudo certo pra sua vida. E mudou? Mudou. Valeu. Obrigado. Obrigado. Gostou da atitude do nosso amigo André aqui. Um rapaz batalhador humilde. Ela começou duas vezes a ajudar. Deixa seu comentário. É... Deixa uma mensagem positiva pro nosso amigo André aqui. Que foi um cara muito humilde. É um cara batalhador. Que merece todas as coisas boas. Muitas pessoas vão assistir. Vai falar caramba, mano. Parabéns aí. De repente vim coisas boas pra você. Tá bom? E é isso aí, família. Espero que vocês tenham gostado desse lindo vídeo. Além da atitude aí do André. Vamos usar eles como exemplo, né? Ótima atitude. Um cara batalhador. Merece nosso apoio. É aquilo, galera. A gente faz os vídeos pra incentivar as pessoas a ajudar. A mudar um pouco, né? A mentalidade. Vamos ser mais humilde. Menos ganancioso. E pensar mais no próximo. Eu tenho certeza que cada um que assiste. Fizer isso, galera. A gente vai conseguir. Já dando uma melhorada no mundo. E as coisas vai dar tudo certo, hein, Elias? Verdade. Então fique todo mundo com Deus aí. Aí, dinheiro de ajuda. Devolvido também. E... Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa muito like. E até uma próxima, hein? Fica com Deus aí. D... Fui. Legenda Adriana Zanotto